Central de Polícia da cidade de Arapiraque, a gente traz uma informação do fato que se deu na cidade de Craibas, aqui no Agreste de Alagoas. Os policiais civis da 62ª Delegacia do município de Craibas, comandada pelo delegado Manuel Acácio, deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 22 anos que teria esfaqueado um homem identificado como José Cícero Inácio dos Santos, vulgo Grilo. Fato ocorrido em via pública na Praça Santa Luzia, localizada na parte baixa de Craibas, no centro daquela cidade. A polícia apurou que a vítima havia prometido atear fogo na casa de uma mulher com os filhos dentro. Inclusive, o indivíduo preso, no dia de ontem, já tinha mantido um relacionamento amoroso com a tal mulher. E os filhos dela chamavam ele de pai, visto que o mesmo tratava bem as crianças. Bem como também ele mantinha uma amizade com o pai biológico dos meninos. E aí o resultado não deu outro, deu em tragédia. No dia em que o crime aconteceu, o jovem de 22 anos foi até a casa da avó, em uma praça lá da cidade, onde o crime aconteceu. Teria sentado na calçada e que ficava bem próximo ao bar, onde o José Cícero, a vítima da história, trabalhava. Resultado que os dois terminaram se encontrando. E o jovem de 22 anos, de posse de uma faca peixeira desse tamanho, conhecida como Faca do Rambo, desferiu vários golpes na vítima, que ainda foi socorrida para o Hospital de Emergência do Agreste, aqui na cidade de Arapiraca. Antes de morrer, a vítima relatou que, enfim, quem tinha cometido o crime teria sido o jovem de 22 anos. Com a identificação do mesmo e também com o reforço de algumas testemunhas, já que o crime aconteceu em via pública, o indivíduo foi identificado. E o mesmo não é bobinho, não. Ele já andou envolvido em outras situações, lá mesmo no município de Craibas, e responde na vara criminal por esses delitos aqui na cidade de Arapiraca. Ele teria atropelado uma pessoa que foi a óbito. E aí ele foi responsabilizado por essa situação. E também teria sido preso em uma outra oportunidade por porta ilegal de arma de fogo. Agora ele está à disposição da Justiça, que certamente só terá, enfim, a possibilidade de resolver toda essa situação a partir da próxima segunda-feira, aqui, detido, na central de polícia da cidade de Arapiraca. E parabéns para a equipe do doutor Manuel Acácio, que tira mais um homicida de circulação aqui no Agreste de Alagoas. Eu retorno aos estúdios.